Pessoal, são 11 horas e 44 minutos aqui nos Estados Unidos, 11 horas da noite, no Brasil duas horas a mais. Eu acabei de assistir ao vídeo do discurso do Milley na Câmara, onde ele afirma que o Elon Musk comprou a CNN. Não só a liberdade em X, mas também vamos ter uma cadena que não seja tão socialista, tão surdita, e então comece a informar outras coisas e deixe de mentir.